Sem dúvidas vai ser um jogo muito importante, acho que sempre que você joga com um cara top 10 é algo diferente, é algo que sem dúvidas você tem que jogar em alto nível para conseguir ter alguma chance, hoje eu pude analisar boa parte do jogo dele, agora à noite a gente vai discutir, na verdade, bolar o plano de jogo para jogar amanhã, para tentar desempenhar em um bom nível e conseguir encaixar de uma maneira que eu consigo impor meu jogo, mas sem dúvidas é um jogo difícil, é um jogo no qual ele é favorito e na verdade eu tenho que buscar jogar solto, buscar jogar em alto nível, tentar nos momentos importantes de novo estar muito firme como hoje, de uma maneira sólida e desfrutar do momento e dar tudo para conquistar esse ponto.